ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Operação DNA, nove pessoas da mesma família são presas em Iranduba, todas suspeitas de participação no tráfico de drogas. Operação Tarrafa, em Manacapuru, 400 quilos de drogas são apreendidos e três pessoas presas. O policial é preso, suspeito de esfaquear a companheira e incendiar a própria casa na Zona Norte de Manaus. Também na Zona Norte, o motel é invadido, o cliente é baleado e os bandidos ainda roubam dois mil reais em espécie. No Dia da Consciência Negra, a programação especial é montada para comemorar as conquistas contra a escravidão e o preconceito. E com o fim de ano chegando, os shoppings da capital se enfeitam e apostam nas promoções para atrair clientes. Isso e muito mais no Jornal em Tempo desta segunda-feira, que começa agora. Olá, boa tarde. Um policial civil foi detido, suspeito de esfaquear a companheira e atear fogo na própria casa. O caso foi na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. O crime foi nesse prédio localizado na rua Rogério Magalhães, no núcleo 13 da Cidade Nova, na Zona Norte da capital. O casal e um bebê, filho deles, moram no segundo andar. De acordo com a polícia, o Elton Medeiros de Souza Júnior aparentava estar transtornado e chegou a ferir a esposa, Jéssica Sampaio dos Santos, de 25 anos, no braço, com objeto cortante, possivelmente uma faca. Durante a briga, o homem chegou a tear fogo na casa, que foi contido rapidamente pelos próprios vizinhos. O corpo de bombeiros chegou a ser acionado e fez um rescaldo na área. Ele estava assim, transtornado meio, não louco. Aí foi quando ele voltou, ele juntou todas as coisas perto da roupa dele e começou a tocar fogo. O policial apresentava um ferimento na orelha e chegou a resistir à prisão. Ele foi conduzido pelos PMs ao SPA da área. Os bombeiros chegaram, eu tentei até fumar essa parte, que ele tentou tomar a arma do bombeiro e tentou tomar a arma dos policiais. Foi quando pediram ajuda, aí ele bateu em todo mundo, aí foi quando o policial chegou e imobilizou ele. Já a vítima foi levada ao pronto-socorro Platão Araújo, na Zona Leste, onde recebeu alta, horas depois. O caso foi registrado na Delegacia da Mulher. Nove pessoas de uma mesma família acusadas de traficar drogas foram presas e um adolescente de 14 anos apreendido durante a operação DNA, hoje em Iranduba, na região metropolitana de Manaus. Os mandados de prisão e de busca e apreensão começaram a ser cumpridos às seis horas desta segunda-feira. A operação recebeu o nome de DNA porque os alvos eram todos da mesma família. Eles formavam uma quadrilha conhecida em Iranduba como Família Oncinha e atuavam na venda de drogas no município. São elementos nocivos à sociedade, são responsáveis pelo tráfico de drogas domésticos na cidade de Iranduba, bem como pequenos furtos e também respondem pelo crime de receptação. Porque os elementos que fazem furtos e roubos aqui na cidade de Iranduba acabam indo na boca de fumo dessa família trocar a resfurtiva por droga. Os presos foram identificados como sendo os irmãos Reginaldo Simões de Carvalho, o Arlação Simões Souza, conhecido como Pica-Pau, Jason Simões de Carvalho, o Cara de Gato, Josinei Simões de Carvalho e Ariane Simões de Carvalho. E ainda foram presos Ana Carolina Sena da Silva, Alex Alves da Silva, Ronei Ramos da Silva, Rui Kleber Cavalcante, Moisa Aniel da Silva Farias E um adolescente de 14 anos que foi apreendido. Segundo a polícia, além do tráfico, a família também é envolvida em crimes de homicídios em Iranduba. O pai dos irmãos, inclusive, foi assassinado por desafetos do tráfico de drogas. Ao todo, 50 policiais civis participaram da operação. E a delegacia aqui do município amanheceu movimentada. Mas para a polícia civil, a prisão da família representa um alívio para o município de Iranduba. Vai dar um alívio aqui na cidade de Iranduba, pelo menos a gente espera que os crimes de furto e de roubo diminuam bastante. Com a família, a polícia ainda apreendeu 20 trouxinhas de maconha. Todos os presos foram levados de Iranduba para presídios na BR-174. Já o adolescente foi conduzido ao Centro Socioeducativo Dagmar Feitosa. E em Parintins, a Polícia Militar divulgou o balanço da operação realizada no fim de semana, com o objetivo de diminuir a criminalidade no município. A operação começou na sexta-feira e terminou na madrugada de domingo. Agora há pouco, o comandante local da PM, Major Juan Pablo Morrilas, fez um balanço da ação policial deste final de semana. Houve uma redução de chamadas à Polícia Militar, uma redução efetiva da criminalidade no município de Parintins em mais de 80%. Fora isso, nós ainda realizamos algumas apreensões, até relacionadas ao tráfico de drogas, armas de fogo também. Então, em termos de efetividade, eficiência e eficácia, o trabalho da Polícia Militar tem sido extremamente positivo. O sucesso das operações e a aprovação da população ao trabalho que a PM vem realizando aqui no município, levou o comando da Polícia Militar a confirmar que as operações surpresas, como essas que aconteceram agora, vão ter continuidade aqui no município. Segundo o comandante, as operações recentes realizadas pela PM, reduziram em 80% o índice de criminalidade na cidade nos finais de semana. A seguir, duas pessoas morrem afogadas em menos de 24 horas lá em Parintins. E ainda três pessoas são presas e 400 quilos de drogas apreendidos durante a operação em Manacaburu. É já já!